Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Narcos, o negócio da guerra às drogas. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, eu quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoia-se. Seu apoio é fundamental pra gente continuar esse trabalho. Nota, eu terminei de assistir mais uma temporada da série Narcos, né? Eu, quando não tô estudando, malhando, militando, brincando com meu gato ou meus sobrinhos, eu gosto de ver série. E aí assisti todas as temporadas de Narcos, algumas inclusive eu vi mais de uma vez. A do Narcos do Pablo Escobar eu vi mais de uma vez, né, pra treinar meu espanhol. Ablo o espanhol moigueno. A do Narcos de Cali eu também vi mais de uma vez. E assisti agora essa nova temporada. E aí, veja, tem alguns elementos que são interessantes nessa produção que tem como temática a guerra às drogas, que no fundamental é isso. E vem virando uma espécie de febre, né? Séries, filmes, produções sobre guerra às drogas, sobre os chamados grandes traficantes. Ah, não, é porque Pablo Escobar entrou na lista da Forbes, porque o cartel de Cali entrou na lista da Forbes, porque Chapo Guzmán era bilionário, milionário, não sei o quê, enfim, por aí vai. Primeira coisa interessante. Narcos, ele adota uma narrativa pseudocrítica. Por que uma narrativa pseudocrítica? É muito comum nos filmes hollywoodianos, nas produções, sejam séries ou filmes de maneira mais geral, mostrar um negócio assim, ó. A guerra de verdade não é uma guerra justa, mas não pelas suas razões em si. É justa porque a galera não quer vencer a guerra, quer fazer politicagem. Então, o grande paradigma disso é o filme Rambo, se vocês lembrarem, puxarem pela memória, o Rambo 2. O problema dele não é com a guerra do Vietnã. O problema dele é com os burocratas, com os políticos dos Estados Unidos, que não queriam de verdade vencer a guerra. O problema não é os Estados Unidos saírem do inferno pra invadir um povo com política neocolonial e tal. O problema é a politicagem, os políticos que eles não querem vencer a guerra e por aí vai. Sobre a guerra do Iraque e a guerra do Afeganistão, você tem vários filmes na mesma pegada. Não, o problema é que os caras não quiseram realmente, porra, derrotar o Talibã, não quiseram realmente derrotar o terrorismo no Iraque e por aí vai. E Narcos tem uma pegada parecida. Narcos em nenhum momento questiona a legitimidade do DIA, ou DEA, que é o Departamento de Combate às Drogas dos Estados Unidos, atuar nos países da América do Sul, América Latina de maneira geral. A lógica é, ah, não, é porque são fornecedores. Mas aí, meu amigo, foda-se, viu? Fornecedores, cuida aí das tuas fronteiras. Dá tuas pulas aí, te vira aí, tá ligado? Mas essa lógica é de, ah, não, porque vocês são corruptos. Isso aparece muito em todas as temporadas de Narcos, que as autoridades do México, da Colômbia, do Cedão, são corruptas e dos Estados Unidos, não. E por causa disso, a gente tem que mandar um braço de segurança do nosso Estado pra atuar no território de vocês, porque vocês não têm capacidade sozinhos de resolverem isso e a gente vai resolver. E aí, todas as temporadas de Narcos giram muito em torno dessa narrativa, que é o agente da ideia, o cara da ponta, que é um cara honesto, que é um cara sério, que é um cara que quer vencer a Guerra das Drogas, mas ele não consegue porque é o embaixador, porque é a política, porque não sei o quê, não deixa. É sempre uma narrativa que você tem um interesse político, uma politicagem maior que impede que o bravo soldado da ponta, o agente que tá ali, o agente Steve Murphy, o agente Penha, o agente Kiki Camarena, e por aí vai, que ele vença a Guerra das Drogas. Então essa narrativa é muito presente, então a própria lógica em si da Guerra das Drogas não é questionada, é questionado como se faz a gestão da Guerra das Drogas. parem para puxar na memória ou, enfim, se você tá assistindo agora, se você tiver a fim de reassistir em algum momento. Isso é muito curioso porque, além disso, há uma narrativa também, narcos, que é muito comum em filmes policiais, que é o policial incorruptível porque violento. É muito comum essa ideia de, ó, esse policial não se corrompe, ele não se vende e ele tortura. Ele mata, ele mata bandidos, ele tem sangue frio e por aí vai. Isso ficou muito famoso aqui no Brasil com Tropa de Elite, né, que especialmente no filme Tropa de Elite 1, o fato do Bop torturar foi visto como, inclusive, uma das provas da não corrupção do Bop, porque o Bop não se envolve com o vagabundo, o que é interessante, né, porque, veja, tortura é contra a lei. Teoricamente, tudo que vai contra a lei é ilegal e, teoricamente, quem comete crimes, vai contra a lei, comete atos ilegais, é um criminoso. Só que o crime no Bop é só receber propina do jogo do bicho no filme do Bop, no Tropa de Elite. Propina do jogo do bicho, não sei o quê, cafetão e por aí vai. Mas você violar lei de execuções penais, você violar a Constituição, você violar tratado de direitos humanos, foda-se, 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 ninguém liga, tá ligado? Eles são éticos, eles são honestos, eles são sérios, praticam tortura, mas ninguém liga. O Narcos tem uma narrativa muito parecida, menos na temporada do Kiki Camarena, né? Ali dá uma certa suavizada, porque o Kiki foi um agente da DEA, que foi assassinado, por aí vai. Então, é uma temporada que tem uma narrativa um pouco diferente, porque o sujeito é mais que uma vítima. Mas, no resto, todas as temporadas, inclusive a recente, porra, essa é a narrativa, né? A temporada recente conta a história do Armando Carrilho Fontes, né? Conhecido como Senhor dos Céus. O agente da DEA, que era o protagonista, é a mesma narrativa. Não é isso, pá? O cara que eu sou honesto, pá? Eu mato as pessoas, pá? Mas eu sou honesto, não aceito dinheiro, não sou corrupto e por aí vai. E é interessante que, embora em algum momento eles rocem pelo tema, eles nunca tratam de aspectos centrais. Porque, veja, gente, vamos lá. O que é o comércio de drogas? É simplesmente os negócios capitalistas mais lucrativos do mundo. Vamos entrar naquela famosa frase do Capitão Nascimento. Quem financia essa porra? É você que fuma seu baseadinho, essa maconha vagabunda, misturada com um bocado de coisa? É você que fuma o seu pó virado, que você comprou por 10 reais em São Paulo, misturado com bicarbonato de sódio, com areia da praia, com sal? Não, não é, véi. Veja, o comércio de drogas, ele é responsável por, mais ou menos, 1,5% do PIB mundial. Ele movimenta mais de 1 trilhão de dólares, sabe, por ano no mundo. Vocês imaginam de verdade que esse comércio, ele é feito, é o quê? É uma soma de biqueiras, de bocas de fumo? Não, pô. Sabe, tipo, vamos lá. Vamos imaginar, por exemplo, cenas clássicas que Narcos mostra. A droga é produzida na Colômbia, né? Aí você tem todos os produtos químicos que estão envolvidos na produção, por exemplo, de cocaína. Porra, todo mundo sabe que a Colômbia vai ter uma compra acima da média dos produtos químicos que estão envolvidos na produção da cocaína. Suave. E aí, essa droga vai ser transportada e aí Narcos tem uma fleiragem que Narcos mostra a galera criativa e aí colocava na jaqueta e aí ia de barco e ia ser transportada nos grandes portos, em containers, sabe? Nas rotas comerciais normais. Vamos lembrar que as maiores apreensões de armas e drogas feitas no Brasil foram nos canais comerciais normais, né? Porto de Santos, Porto de Percém. Por que quem é que não sabe que o Porto de Percém no Ceará é um grande polo de exportação de drogas saindo do Brasil pra Europa, assim? Mara, o Cacauê aqui é do Ceará, assim? Cacauê, é segredo? Quem é que não sabe disso? Sabe? Então, assim, não é como mostra a série. Os canais comerciais normais são usados como grandes empresas e por aí vai. E, gente, a movimentação financeira, isso não é dinheiro escondido no colchão. Se vocês pararem pra pesquisar no Google, banco tal é punido pro tráfico de drogas. velho, vocês vão achar muitas matérias falando do Bank of America, do Dotesque Bank, do Lehman Brothers, do HSBC. O HSBC, inclusive, é um banco que surgiu envolvido no tráfico de ópio na China no século XIX. Sabe? Guerra do ópio que vocês viram na escola, pá, não sei o quê. Pronto, o banco HSBC surgiu ligado ao tráfico de drogas, já foi pego várias vezes envolvido e por aí vai. Então, veja, esse dinheiro, ele passa pelos canais financeiros, bancários, normais. Claro, passa por paraíso fiscal também, passa por empresas offshores, mas veja, todo mundo sabe que paraísos fiscais e empresas offshore são lugares ideais pra fazer movimentações financeiras que você quer que sejam um pouco mais discretas. Então, a partir do momento que o próprio capitalismo pressupõe a existência de paraísos fiscais, a própria regulamentação global da institucionalidade do comércio permite isso, sabe que é uma válvula de escape para esse tipo de grandes negócios. Aliado a isso, tem alguns dados mais interessantes, por exemplo, o Afeganistão é um dos maiores produtores do mundo de papula, que serve pra produção de droga, de heroína, de ópio, por aí vai. Aí você pode pensar assim, o Afeganistão produzia, né, Jones? Porque enquanto o Afeganistão estava ocupado pelos Estados Unidos, militarmente a produção caiu. Não. A produção de papula no Afeganistão, inclusive o processamento dele em drogas e por aí vai, nunca deixou de crescer durante a ocupação dos Estados Unidos. Nunca, gente. Deixou de crescer. Isso é facilmente, e eu vou colocar até o material aqui na internet, mas isso é facilmente deixar. Os Estados Unidos, ocupando militarmente um país por mais de 20 anos, a produção de drogas no Afeganistão nunca deixou de crescer. Vocês também vão achar muito fáceis na literatura o envolvimento da CIA e do governo dos Estados Unidos com grupos narcotraficantes na Colômbia e outros países da América do Sul pra combater guerrilhas comunistas. Pra combater guerrilhas rurais. Percebe? Aliás, gente, tem uma coisa que Narcos nunca contou pra vocês, que é, peguem um mapa das bases militares dos Estados Unidos. A Colômbia é crivada de bases militares dos Estados Unidos e postos militares avançados e por aí vai. Quando você pega o mapa da América do Sul de maneira geral, também é crivada de bases militares dos Estados Unidos. A gente tá falando da máquina de guerra mais moderna do mundo, que tem tecnologia, papapá, aí a Colômbia é crivada de bases militares. A América do Sul crivada de bases militares dos Estados Unidos. Os caras têm todo um monitoramento tecnológico que consegue descobrir uma liderança das Farc embrenhada numa floresta da desgraça da Mata Amazônica, mas não sabe do tráfico de drogas, não consegue pegar as cadeias produtivas de transporte do comércio ilegal de drogas, não? Sabe, se vocês pararem pra pensar, os maiores pontos de produção e exportação de drogas do mundo, coincidentemente ou não, são ocupados militarmente de maneira direta ou semidireta, como é o caso da Colômbia, pelos Estados Unidos. Aí vamos aprofundar esse debate. Gente, nos filmes de ação e narcos vocês veem o que? Armas, né? Pô, tráfico de drogas a gente pensa assim, arma, 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 pá. Gente, quem é o maior produtor de armas do mundo? Estados Unidos da América. Quem é o maior exportador de armas do mundo? Estados Unidos da América. Exporta quase 40% de todas as armas do mundo. O tráfico de drogas é um grande mercado consumidor para as armas dos Estados Unidos. Sem tráfico de drogas, você sabe, é isso. Você ia perder o mercado consumidor que é fundamental para os Estados Unidos. Assim como o terrorismo é um mercado fundamental para as armas dos Estados Unidos. Pense, inclusive, que mais de 40% das armas produzidas pelos Estados Unidos são exportadas para o Oriente Médio. E aí? Estados Unidos não é um Oriente Médio, terrorista, não sei o quê, papapá, pois é. Quase 40% das armas que eles exportam é para o Oriente Médio. Aliado a isso, repetidas vezes na ONU, os Estados Unidos foram contra políticas de regulamentação mais duras do comércio de armas de fogo. Os Estados Unidos são contra você instituir políticas que, por exemplo, garantam. Vamos imaginar que eu e Cauê é um país. Aí eu vendo armas para Cauê, eu vendo 100 mil fuzis para o teu exército nacional. E aí já teve vários e vários debates, isso é recorrente, inclusive, de se criar meios institucionais políticas para que o vendedor dessas armas tenha que prestar contas do uso dessas armas pelo comprador de maneira mais duradoura, de maneira cada vez mais rígida, para evitar, por exemplo, que se façam desvios permanentes, porque os exércitos nacionais são fontes de tráfico de armas de praticamente todo mundo. Inclusive, no Brasil, o exército brasileiro é um dos grandes responsáveis pelo tráfico de armas no Brasil. Os Estados Unidos seguidamente são contra essas políticas mais duras de regulamentação do comércio de armas. Sabe? Então, quando você vê uma metralhadora, uma submetralhadora, um fuzil, uma pistola na mão de um traficante no narcos, provavelmente, provavelmente, aquela arma foi produzida e exportada ou pelos Estados Unidos. ou pela França, ou pela Alemanha, ou pela Rússia e pela China. Só que aí, nesse comércio de armas, os Estados Unidos dominam disparado, o maior orçamento militar do mundo, a maior máquina de guerra do mundo, o maior produtor de armas do mundo, os maiores consumidores de armas do mundo e por aí vai. Aí depois, se não me falha a memória, vem a Alemanha, vem a França e aí depois Rússia e China, mas aí depois vem Israel e por aí vai. Então, note, isso é engraçado, né? Porque, veja, os Estados Unidos é o maior mercado consumidor de drogas do mundo. Depois vem a União Europeia. Os dois maiores mercados consumidores de drogas do mundo estão entre os maiores exportadores de armas do mundo. Então, veja como a coisa se correlaciona. Porra, é fundamental que tenha um tráfico mundial de drogas que movimenta mais de um trilhão de dólares para ter um mercado também trilionário de armas. E aí vem todo, inclusive, mercado acessório. Porque, veja, porra, tráfico de drogas gera compra de equipamentos para monitoramento de fronteira, gera empresas de segurança, produção de coletes, vigilância, a insegurança e a violência é um grande negócio. É porque a indústria de segurança privada, inclusive, é uma das que mais cresce no mundo há mais de 20 anos. ou seja, você tem toda uma circulação de capital, produção de valor a partir do tráfico de drogas. Aí alguém quer me dizer que o Zé Lascado do Morro do Vidigal do Rio de Janeiro, o cara é traficante, ele acha que é rico, ele fatura 100 mil por mês, tá aí? Acho que é rico, mas ele vive preso dentro da favela, porque se sair da favela ele é preso. É esse cara que é a peça fundamental do tráfico de drogas? Não, e aqui, veja, ninguém tá dizendo que o cara é vítima da sociedade, é coitado, não é esse o debate, esse cara é irrelevante. Tanto é assim que esses caras da ponta, eles são trocados, diariamente, e o comércio continua. O comércio mundial de drogas, desde que o Randy Regan lá decretou a guerra às drogas como prioridade do seu governo, veio antes do governo Nixon, mas o Regan é que foi o cara da exportação mundial da guerra às drogas, pelo mundo. A produção e o comércio de drogas nunca deixou de crescer no mundo. Na guerra às drogas, as drogas vencem todo ano. E é engraçado que no próprio Narcos, isso é até mais ou menos tocado, não é debatido, mas é tocado, porque os caras falam assim, não, Pablo Escobar, o maior traficante do mundo, não sei o que, Pablo Escobar morreu, a produção de drogas da Colômbia continua crescendo. Beleza. Cartel de Cádia, o maior traficante de drogas da Colômbia, do mundo, o cartel de Cádia caiu, a produção de drogas da Colômbia continua crescendo. Aí vem o Narcos México, aí o Félix Galhardo, o maior traficante do México, ele cai, a produção de drogas continua crescendo. Armando Carrilho Fontes, o maior traficante, rico, bilionário, Forbes, não sei o que, a produção continua crescendo. Aí depois vem o Chapo Guzmã, então até os chefões que chegam na dimensão de milionários, até alguns bilionários, os caras caem e o comércio continua crescendo. É por quê? Porque existe toda uma estrutura logística de interesses globais, de monopólios globais, inclusive interesse da própria política externa do imperialismo, porque veja, além de gerar mercado consumidor para o comércio de armas, que é fundamental para a economia de guerra dos Estados Unidos, além de ser fundamental para lucro do mercado financeiro, dos bancos, além de ser fundamental inclusive em várias rotas comerciais e cadeias produtivas de transporte, meu irmão, a guerra das drogas é uma desculpa muito boa, velho, muito boa. Como é que você vai criar uma política de medo permanente para entrar todo dia matando nas favelas? Porra, é guerra das drogas, porque tem maconha, tem tráfico, tem maconha, todo dia dá tiro na favela. Como é que você vai invadir um país, vai encher ele de base militar de agente da CIA de não sei o que? Meu irmão, guerra das drogas, a violência dos cartéis, guerra das drogas, vamos lá. Percebe? A guerra das drogas ela é um instrumento ideológico muito eficiente para você justificar o aparato de repressão interno de cada país e para você justificar a própria ingerência dos Estados Unidos. Enquanto isso, as empresas exportadoras de armas dos Estados Unidos não são obrigadas a dar conta das armas que elas produzem e exportam e caem na mão dos cartéis do tráfico. Então é um crime perfeito, porra. É um crime perfeito. Porque você é o principal responsável pela cadeia produtiva do negócio, você cria as instituições para combater, você cria uma dinâmica de combate permanente, essa dinâmica de combate serve para manter o seu poder no plano global, serve para gerar muito lucro e serve como forma de controle social em cada país em particular. É o crime perfeito. Percebe? Então Narcos, eu gosto, é legal, pá pá pá, mas Narcos, como todo filme que debata a questão da guerra às drogas, faz uma crítica superficial, faz uma crítica assim, a guerra às drogas não é levada a sério, não é bem gerida, o problema em si é a própria concepção de guerra às drogas. Quer vencer a guerra às drogas? Porque eu tenho uma ideia muito boa, chama revolução socialista. A pessoa que é comunista é muito chato, tudo é revolução. Porra, galera, é assim, infelizmente, vocês querem vencer e acabar com a guerra às drogas? Além do debate sobre legalização, que eu acho um debate, inclusive, veja, eu sou a favor da descriminalização de todas as drogas, mas eu acho que um debate às vezes é muito superficial. Por exemplo, é fundamental em acabar com a guerra às drogas estatizar o sistema financeiro. É o quê, Jões? É, velho, estatizar o sistema financeiro, controlar a conta de capitais, não vai dar pra explicar isso nesse vídeo, controlar a conta de capitais, reformar todo o aparato de fiscalização das movimentações financeiras pra combater a evasão fiscal, a elisão fiscal, mudar toda a dinâmica do mercado de capitais no Brasil, instituir um firme controle estatal sobre isso, enfim, quando você cria uma dinâmica de controle do sistema financeiro e da circulação de capitais, enfim, quando você combate a especulação, a evasão fiscal, quando você não dá vida fácil pra offshore, pra paraíso fiscal e por aí vai, nem não, o canal de oxigenação, de comércio ilegal, por exemplo, de drogas e ar, mas é fechado. Então assim, descriminalizar todas as drogas é fundamental, é um debate que a gente tem que fazer, mas meu irmão, a revolução socialista com a estatização do sistema financeiro, com a mudança da lógica produtiva e com você deixar de ter a política e a economia pautada pelo lucro, faz muito bem, viu, pra gente acabar com a guerra às drogas, é fundamental nesse debate. É isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, em breve vai ter mais vídeos sobre filmes, eu ia fazer um vídeo sobre não olhe pra cima, mas eu desisti porque ficou chato pra caralho, todo mundo começou a falar do filme, não sei o que, por aí vai, eu que gostei do filme, Cauê também gostou, Cauê também gostou, eu acho um filme bom, um filme legal, até assisti inclusive duas vezes, é um filme sendo longo, eu desisti porque porra, enfim, é foda, a galera estragou o filme, mas em breve vai ter outros vídeos aqui no canal sobre produções culturais, eu comecei agora a assistir uma série nova e que todo mundo fala que é bom, que em breve vai ter um vídeo sobre ela, que é Lost, brincadeira galera, então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, divulgar pra geral, olhar os cursos do classe esquerda, as camisas da bolivariana, ouvir os episódios do Revolut Show, tudo isso que vocês já sabem, um beijo, até a próxima.